Olá, boa noite. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer convocou os conselhos da República e de Defesa Nacional para apresentar o decreto que estabeleceu a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A Constituição determina que os conselhos devem se manifestar sobre casos de intervenção, estado de sítio e de defesa. A reunião foi no Palácio da Alvorada. Durante uma hora e vinte minutos, o presidente Michel Temer, ministros de Estado e parlamentares integrantes dos conselhos discutiram o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Apesar de não precisar de autorização, o decreto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Defesa e por sete votos favoráveis e duas abstenções pelo Conselho da República. Os ministros da Justiça e da Defesa apresentaram os argumentos que justificaram a intervenção. 43% das entregas dos correios no Rio de Janeiro só acontecem por escolta armada. Ou seja, dos 27 mil domicílios, 12 mil e algo mais deles, só é possível se realizar esse serviço público com escolta armada. E em 5 mil desses domicílios, nem com escolta armada é possível entregar a correspondência, sendo que as pessoas têm que buscar na própria sede ou nos postos de correio. Em segundo lugar, eu chamava a atenção para o fato de que hoje as igrejas, os templos evangélicos, em grande parte do Rio de Janeiro, só podem realizar as suas missas e seus cultos à tarde, porque à noite o risco é muito elevado. Terceiro ponto que eu também abordei é de que hoje nós temos um gravíssimo comprometimento do futuro das crianças do Rio de Janeiro, porque o ano letivo não está sendo cumprido em boa parte das escolas, por conta dos conflitos, das balas perdidas e do avanço da criminalidade. E por fim, o argumento que eu considero da maior importância para fundamentar essa intervenção, o fato de que mais de 800 comunidades no Rio de Janeiro vivem um regime de exceção, vivem sob o controle do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas. Esses cariocas, eles não têm direitos e garantias constitucionais, eles estão sob o desmando, sob a tirania do crime organizado. A intervenção não é militar, mas federal e civil. Nesse sentido, o governo está intervindo nas questões administrativas da segurança pública no Rio de Janeiro. A atuação dos militares não está a cargo do interventor e segue o modelo das ações de garantia de lei e ordem já em prática desde o ano passado. Ainda segundo o ministro da Defesa, todos os recursos necessários para realizar a intervenção no Rio de Janeiro estarão disponíveis assim que o interventor, o general do Exército, Walter Braga Neto, apresentar o planejamento da ação. Raul Jungmann também afirmou que talvez as operações no Estado necessitem de mandados de busca e apreensão coletivos. Na realidade urbanística do Rio de Janeiro, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade e o bandido se desloca. Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletiva, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido, tanto pelos militares como pelas polícias. E o ministro da Justiça, Torquato Jardim, emitiu nota nesta tarde, reafirmando que o decreto de intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro obedece rigorosamente o rito constitucional. O texto explica ainda que, para se realizar a intervenção, a Constituição manda que o governo submeta o decreto ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas para deliberação por maioria simples. A nota lembra ainda que, nos artigos 90 e 91, a Constituição estabelece também que se pronunciem dois órgãos consultivos do Presidente da República, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Ainda de acordo com o ministro, a carta, porém, não define que tais consultas devam ser feitas antecipadamente. O ministro destaca ainda que os dois órgãos são consultivos, sem qualquer poder de deliberação. O ministro encerra destacando que a intervenção no Rio cumpre estritamente o ordenamento jurídico brasileiro e que servirá para aperfeiçoar a democracia em nosso país. Outro Estado que enfrenta a crise na segurança pública é o Ceará. Por isso, representantes do Ministério da Justiça e autoridades da segurança do Estado se reuniram hoje em Fortaleza para discutir o reforço aos trabalhos de inteligência no combate ao crime organizado. O secretário André Costa explicou que o apoio do governo federal vem sendo discutido desde o fim do ano passado. É uma força-tarefa voltada ao trabalho de polícia judiciária, uma força-tarefa voltada ao trabalho de investigação criminal e acompanhamento de inteligência e focado no combate às facções criminosas que atuam aqui no Estado do Ceará. Esse trabalho em conjunto é exatamente reflexo de um entendimento, como um acordo, de que o problema dessas facções é um problema que ultrapassa as divisas do Estado. É um trabalho, uma investigação sobre essas facções que não adianta nem o Estado, de forma isolada, conseguir, vai conseguir realmente combater com efetividade essa problemática e que é necessária a participação da União nesse processo através de suas polícias, da Senasp. E estamos aqui todos juntos exatamente para construir um trabalho piloto a nível nacional. A escolha do Estado do Ceará foi exatamente por ser um Estado em que há uma maior integração entre as forças de segurança pública, as forças estaduais, as forças federais. Então, há um ambiente propício para o início desse trabalho aqui. É algo que vinha sendo discutido desde dezembro do ano passado. Essa formatação vinha sendo construída junto com a Secretaria de Segurança Pública, a Senasp e a Polícia Federal. E que agora a gente está exatamente traçando o detalhamento dessa atuação para que a gente possa tão logo iniciar já esses trabalhos com esse foco e dentro dessa compreensão. Vamos falar agora sobre saúde, porque começa hoje a vacinação contra a febre amarela na Bahia. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é imunizar 3 milhões e 300 mil pessoas em oito municípios baianos, incluindo a capital, Salvador. Estudos realizados pela Fiocruz demonstram que a utilização da dose fracionada protege o indivíduo por pelo menos oito anos. Em todo o país, foram registrados 464 casos de febre amarela entre 1º de julho de 2017 e a última sexta-feira, com 154 mortes. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.